O REVOXO MIRCANO Os antigos gnósticos chamavam essa deusa de Sofia, ou Sofia Perene. Hoje em dia a gente fala sobre filosofia perene, e Sofia é uma figura importante. E eu acho que a pena Sofia, Chequina, dos judeus, tem muito em comum. Tem muitíssimo em comum, meus nobres amigos. E, bom, eu acho que pra gente abrir, pra gente abrir, é isso. Cosmovisão vampírica é uma prática, é uma arte, é um ofício, e que demanda presença de espírito e vitalidade. E se vocês têm interesse, vem conhecer a nossa Academia de Artes Ocultas lá no Paulista, ou procura a série Codex Strigoi no site, no portal redvamp.com. É, lá no Redvamp tem bastante conteúdo. Tem os livros, né, da série Codex Strigoi. Tem meu livro novo, Pela Penumbra. Já pode falar dele, ainda tá no embargo. Ainda tá. Não pode? Ó, mas tem livro novo, Pela Penumbra, eu ainda não posso falar, mas tá pra sair já. Até se o Vinícius Ferreira estiver vendo essa live, a Lívia. Vinícius, solta o refém, Vinícius. Solta o refém, Penumbra, solta logo o livro. Eu tô ansiosa por esse livro. A gente já recebeu a imagem da capa dele. A capa é linda. Tá tão lindo. A capa é linda. O Marcos Keller desenhou, fez as ilustrações da capa, eu adorei. Tá lindo demais. Você já soltou, né, um post, né? Não, a gente mostrou uma pontinha. Uma pontinha. Tá no embargo, a gente não pode mostrar. Mostrar tudo. Então, ele pegou só pontinha, assim, só pra... Ah, é muito lindo! A capa... Música... 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 Legenda Adriana Zanotto